Estou aqui com o Sargento Marcelo do Corpo de Bombeiros de Muriaé Vai nos dar detalhes sobre uma carreta que tombou e pegou fogo aqui próximo a Mirai Boa tarde Marcelo Boa tarde Marquinhos Recebemos a solicitação via 193 O ante-solicitante relatou que uma carreta de combustível Havia se incendiado na saída de Mirai Sentido a Muriaé Deslocamos com a nossa equipe com a ABT-0796 para o local Nós deparamos aqui a carreta toda tomada por incêndio Foi montado uma linha, duas linhas de combate Uma de arrefecimento e outra linha direta Onde combatemos o incêndio E pedimos apoio também a Santana de Cataguase Um caminhão-pipa caso necessário Estamos aguardando aqui no local A chegada do veículo Mas até o momento o incêndio foi controlado A situação sob controle até o momento Tem alguma informação do motorista? Segundo informações do solicitante O motorista havia saído do seu veículo Sem nenhuma lesão Até agora no momento não encontramos com o referido do motorista Mas vamos procurar maiores informações aqui no local Após esse combate Obrigado! Principal Time